O presidente Jair Bolsonaro recebe hoje no Palácio do Planalto a visita oficial do presidente da Colômbia, Ivan Duque Marques. O encontro dos dois líderes tem por objetivo estreitar laços para uma agenda bilateral com destaque para questões relacionadas a investimentos, agricultura, comércio, tecnologia e energia. O chefe de Estado colombiano cumprirá a agenda também em São Paulo, onde vai se reunir com representantes do setor empresarial brasileiro.